Eu ainda não tenho o programa RAR instalado nesse computador, vamos baixar então, em vez de baixar o INRAR, que todo mundo vai e baixa, vou instalar o 7zip, que é um programinha gratuito, 7zip, download, download, opa, download nos 64 bits, né, download, já baixou, porque tem 1.3 MB, é muito pequenininho, baixou, vamos instalar ele, o 7zip tem um detalhe que é o seguinte, você vai vir aqui, vai clicar com o botão direito nele, executar como administrador, vou dar sim na opção que apareceu aí na tela de vocês, você vai vir aqui em ferramentas, opções, e você vai marcar os tipos de arquivo que você quer que sejam abertos por ele, então no caso eu coloquei o RAR, eu vou pegar o TAR também, que as vezes eu uso, o TAR, e clico no mais, agora, a partir de agora ele vai vir com esse, e também o, 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 acho que mais nenhum, tá ok, tá bom.